Vamos começar o Balanço Geral falando de acidente, falando de fatalidade no trânsito registrada próxima à cidade de Divisa Alegre, no Vale do Jequitionha. Um policial militar que havia se formado no último curso de soldados da Polícia Militar morreu em um acidente de motocicleta. Que tristeza, hein? Vamos saber os detalhes dessa fatalidade com o nosso querido repórter Fantone Pesso, que já está no telão do Balanço Geral. Fantone, você noticiou aquela fatalidade com aquele soldado, né? Agora, mais uma fatalidade de um policial militar que perdeu a vida em um acidente na região Nordeste. Bom dia para você. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa sexta-feira a todos. Saulo, esse acidente, ele acabou por impactar toda a família policial militar do Nordeste Mineiro, porque não se tem histórico de duas mortes de policiais militares em curto espaço de tempo. Mas vamos esse, que é o último caso, o soldado Isaac Fagone, que é natural de Teoflotone. A família dele mora aqui em Teoflotone e o velório dele está marcado para, o sepultamento, o enterro dele marcado para as quatro horas da tarde de hoje, no mesmo cemitério onde foi enterrado hoje pela manhã o soldado aluno que faleceu no acidente. Mas no caso do soldado Fagone foi o seguinte, ele fazia um deslocamento pela BR-116 na cidade de Divisa Alegre e, segundo informações, em dado momento desse deslocamento, à frente dele tinha um caminhão-tanque e esse motorista teria feito uma manobra inesperada e acabou por atingir a moto do policial militar. e ainda arrastou essa moto por cerca de 30 metros. Ele, infelizmente, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu. A pessoa que estava na garupa, que não é policial militar, segundo informações, resistiu, foi atendido no hospital em Pedra Azul e não corre risco de morrer. As causas desse acidente, Salvo, serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal e também pela Polícia Civil, uma vez que essa situação motorista do caminhão, ele foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal, ele aguardou no local, ele não vai ser preso porque, nesse caso, não há cabível, ele apenas se apresentou às autoridades, deu a sua versão, mas nós não tivemos ainda acesso a essas informações, mas o fato é que é um fato lamentável. E o corpo do soldado Farone já está a caminho de Teoflotone e o interior dele marcado para hoje, às 4 horas da tarde.